Olá, meus amores! Estou de volta com mais um passo a passo aqui para o nosso canal. Hoje vamos aprender esse laço maravilhoso. Olha aqui os detalhes desse laço. Eu estou super encantada. Olha aqui tudo. Esse laço é um laço gringo, tá? Eu não sei o nome desse laço, então eu vou deixar ele como um gringo, tá certo? Ele fica com tamanho de 8,5 centímetros, tá? Esses materiais aqui desse laço que eu fiz é lá da loja da Josefitas. Essa fita aqui, meus amores, brilhosa. Ela é mara! Eu amei trabalhar com essa fita. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui tudo. Essa fita aqui, brilhosa, é da Sanding, tá? Eu não conhecia. Conheci através da loja da Josefitas. E eu amei trabalhar com ela. É maravilhosa como essa lisa aqui, tá? Que também é da loja da Josefitas. E eu fiz essa combinação. Amei o resultado. Fiz esse miolinho aqui, ó, de pérola. E usei esses extrais aqui de costura. Que também é da loja da Josefitas, tá bom? Você aí que procura uma pessoa de confiança, você pode comprar. Os preços dela também é maravilhoso. Vocês vão amar, ó. Nesse vídeo a gente vai usar esse aqui, ó, brilhoso. Que é da loja dela. Vou deixar na descrição do vídeo todos os contatos dela. Telefone e o Instagram para você estar seguindo e acompanhando todas as novidades. Espero que você já esteja gostando do vídeo de hoje. Já deixa aí o seu like. Se inscreva aqui no nosso canal. Ativa aí o sininho das notificações para você não perder nenhuma dica. Me sigam também, pessoal, lá no meu Instagram. Arroba Camila Mimos da K. E bora lá aprender essa lindeza de hoje. Então, pessoal, hoje eu não vou ensinar esse miolinho aí de pérola, tá bom? Porque eu já tô gravando esse vídeo aqui muito tarde. E então precisa de atenção para estar colocando as pérolas bonitinhas. Mas no próximo vídeo que eu gravo cedo eu vou mostrar para vocês, tá certo? Ou lá no meu Instagram. Então me sigam lá no meu Instagram, tá bom, meus amores? Então, para fazer esse laço, a gente vai estar usando a fita número 9, tá? De gorgurão. Serão 4 pedaços de 29. Serão 4 pedaços de 29 centímetros, tá certo? Então, vou deixar esse aqui separadinho e vamos lá. Não é um laço difícil, tá? Mas você tem que prestar muito atenção na parte do alinhavo, tá certo? Para dar esse efeito aqui, ó, bonitinho. Então, primeiro de tudo, junta as fitas. Essa fita aqui de cima, ela tem, tá vendo? Esses fiozinhos aqui dourados, que ela pega fogo muito rápido. Então, tem que ter cuidado para não pegar fogo. Vamos selar, ó, tá vendo? Apertada. Junta aqui direitinho. Então, meus amores, selou as pontas, o que que a gente vai fazer agora? Vamos dobrar ao meio. Eu vou tentar fazer devagar, tá? Mas não tem nenhum mistério para fazer esse laço, não. Dobra ao meio, tá certo? Aqui no meio, vamos colocar um alfinetezinho. Deixa eu pegar aqui. Ó, bem aqui no meio, você vai colocar um alfinete. Pera aí. Você vai colocar um alfinete. Deixa eu ver se tá certinho. Ó. Alfinetezinho no meio. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Aqui é a minha mão direita. Vamos pegar essa parte, colocar aqui. Não é pra passar e nem pra colocar em cima do alfinete, tá? É antes do alfinete. E você vai colocar bem antes desse alfinete, tá certo? Bem assim, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês ver. E aqui, ó. Arruma direitinho, dá uma apertadinha. E vamos colocar um alfinete aqui, tá certo? Deixa eu pegar aqui o alfinete. E vamos colocar esse alfinete bem aqui. Peguei um alfinete horrível, mas vamos lá. Do outro lado, vou virar e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar essa parte aqui. Deixa eu juntar aqui certinho. E vamos trazer pra cá. Antes desse alfinete do meio, tá, pessoal? Ó, já aperto aqui pra marcar com a própria mão, tá? E eu já vou colocar outro alfinete aqui. Tá? Até aí, tudo bem, né? Espero que sim. Então, vai ficar assim, tá bom? E agora, vamos começar a primeira parte. A gente vai pegar esse aqui. Aí, vai ficar assim. Agora, a gente vai pegar esse alfinete. Vai trazer até aqui o meio. E agora, você vai colocar bem próximo, em cima, tá certo? Então, vamos, ó. Faz isso aqui. E vem aqui, ó. Bem em cima, tá, pessoal? Ó. E agora, a gente vai, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Eu vou pegar e voltar essa parte aqui, dessa forma, tá? Ó. E agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa pontinha aqui e vou jogar bem aqui em cima, tá? Vai ficar assim. Que que eu faço agora, Camila? Vamos colocar um bico de pato. Mas, se você quiser colocar o alfinete, você também pode colocar. Eu já vou tirar todos esses alfinetes, tá? Porque eu já sei aqui o meio está bem aqui, tá? Então, não tem por que colocar nem. Mas, se você quiser deixar também, você pode deixar. Então, a primeira parte tá pronta. Vamos fazer a mesma coisa. Pegar o alfinete e jogar bem aqui no meio. Ó. Bem aqui no meio, certo? E eu volto com essa fita aqui, colocando bem rentezinho, certinho. Tá? Fica assim. E agora, eu pego essa aqui e jogo bem aqui. Vou virar aqui pra me facilitar, tá? Bem aqui, tá bom, pessoal? Dessa forma aqui. E eu vou colocar outro biquinho de pato, tá certo? E aqui, tá vendo que fica aqui, ó? Um espaçozinho assim, ó. Automaticamente fica um espaço, tá? Deixa eu colocar só esse alfinete aqui, ó. Pra não ficar correndo isso. Pera aí. Aqui, eu vou tirar esse alfinete. E vou colocar aqui também. Só pra não me atrapalhar isso. Então, meus amores, fica assim. Agora, o que que eu tenho que fazer, ó? Tenho que cortar essa parte aqui, bem rente, tá certo? Depois, a gente arruma essa parte aqui. Tem que ficar bem aqui, ó. Mas, deixa eu acertar aqui, peraí. Ó. Vamos lá cortar. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Aqui, tá? Ó. Vamos cortar essa parte. Minha tesoura aqui não tá muito boa. E eu vou cortar agora a outra parte. Bom, pessoal. Cortei aqui, tá certo? Com a bagunça aqui. Mas, você já vem selando, tá certo? Ó. Já vem selando pra não desfiar. Cuidado pra não pegar fogo. Então, a parte... Comer um pouquinho aqui, tá vendo? Essa fita aqui. Mas, depois eu chego mais pra frente. Ó. Fica assim. A primeira parte, então, tá prontinha. Vou deixar aqui pra gente alinhavar tudo junto. Vamos fazer a mesma coisa. Primeiro, já pega e tira esse fiozinho aqui, ó. Porque esse fiozinho aqui, ele pega fogo rápido. Então, vamos lá. Deixa eu virar aqui. Junto aqui certinho. E já vou queimando. Pra não desfiar. Pego aqui e faço a mesma coisa. Tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Dobro ao meio novamente. Certinho. E aperto aqui no meio. E vou colocar um alfinete bem aqui no meio. Tá certo? E eu viro aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar... Vou pegar essa parte e posicionar, ó. Posicionar bem aqui antes do alfinete, tá? Ajeito aqui, ó. Pra não escapar ali a fita rosa. E vou colocar... Dar uma apertada aqui e colocar um alfinete aqui. Vou virar e fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Posiciono a fita assim e já trago pra cá, bem antes do alfinete do meio. Dou uma apertadinha aqui e já coloco outro alfinetinho. Peraí, que isso não tá bom, não. Até aqui, eu acho que tá bem tranquilo, tá bom? E você vai colocar a fita assim. Aí, pessoal, o que que a gente vai fazer? Pegar esse alfinetinho, colocar bem em cima desse do meio. Você vai... Se você quiser colocar esse aqui, ó. Cabecinha com cabecinha de alfinete, vai ficar mais fácil. Mas, aqui, dá pra sentir aqui, ó. O ferrinho com o ferrinho, ó. Que tá bem aqui. Vou pegar, ó. E vou voltar com a minha fita pra cá. Tá certo? Ajeita aqui. E eu já faço o seguinte. Eu já pego essa pontinha, já posiciono aqui, ó. Só fazer isso aqui. Já posso tirar esse alfinete aqui do meio. Vou colocar outro bico de pato aqui. Vou colocar um bico de pato aqui, tá? E vamos fazer a mesma coisa. Esse aqui também eu vou tirar. Aqui, ó. Trago bem aqui no meio. E já volto com essa fita pra cá. Ficando assim, ó. E eu já pego essa pontinha, trago bem pra cá. Nisso, eu tiro esse alfinetezinho aqui. Tem que ficar bem rentezinho, tá, pessoal? Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esses dois aqui em cima, coladinho. Aqui não tem importância, tá? Porque ele vai abrir. Se você quiser ele mais abertinho. Acho que nesse tamanhozinho aqui, ó. Ele fica maravilhoso o resultado. E eu já pego outro bico de pato e coloco aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu tive mais cuidado. Não... Não saiu o pedaço da fita, tá? Deixa eu colocar aqui. Agora, a gente vai cortar pra alinhavar isso. Tá? Pego uma tesoura aí boa e vamos lá. Essa aqui não tá muito boa, mas... Agora, meus amores, é só a gente queimar, tá? Pra não desfiar. Já venho queimando aqui, ó. Que lindo que vai ficar. Ó. E vamos começar a alinhavar. E, ó, pessoal, ó. Aqui atrás, tá? A gente vai pegar o primeiro ponto aqui. Vamos lá, ó. Um. Depois dá um espaçozinho. Grandinho, tá vendo? Dois. Deixa eu clarear isso aí, ó. Dois. Dá um espaço bem grande. Dois, ó. O terceiro também dá um bem grande. E o quarto... E o quarto vai pegar ali na pontinha, onde tá esse alfinetezinho aqui. Eu vou tirar aqui. Ó. Bem aqui na ponta. Quatro. Ih, dei errado ponto. Não creio nisso, gente. Vou ter que acertar isso aqui. Pera aí, gente. Vão lá, pessoal. Eu consertei aqui. Ó. Quatro. Agora, eu vou tirar aqui. Vou posicionar aqui bem certinho. E vamos pegar o quinto nessa pontinha aqui, tá certo? Cinco. Ó. Tem que prestar atenção que o ponto tem que tá fechando daqui pra cá, unindo, tá vendo? Ó. Quinto. Vamos lá. Sexto. Dá grande. Outro grande. Sete. E o oito vai terminar lá na pontinha, tá? Oito. Já posso tirar. Vamos dar um nozinho aqui. Vamos pegar daqui pra lá, tá? Então, vou pegar o primeiro aqui, ó. Nessa parte aqui. Pera aí, deixa eu tirar isso aqui pra não me atrapalhar. Ó. Ó. Um. Um. O dois é um pouquinho grande. Dois. Dois. Três. Aqui. Tudo grande, tá vendo? E o quarto bem aqui na pontinha, tá, pessoal? Quatro. Tiro aqui. Tiro esse aqui. Posiciono bem aqui certinho. E vamos lá. Quatro. Cinco. Aqui, ó. Bem aqui. Ó. Lembrando que tem que fazer o ponto fechando, tá? Daqui pra cá. Seis. Sete. Grande, ó. Oito. Bem aqui na pontinha. Agora, a gente pode puxar isso. Tirar essa bagunça aqui. Ó. Pode puxar, tá? Essa linha aqui que eu tô usando, ó. É a linha de pipa. Esse é um laço, assim, que ele fica bem volumosinho. Tá? Ele não fica um laço no meio delicado. Então, essa fita tá grossa. E pra usar a fita, a linha comum, pessoal, a minha, ela arrebenta. Aqui, ó. A que tá querendo estirar, ó. A gente vai apertando aqui. Quem manda uma apertada? A minha agulha descendo aqui, tá? Puxo. Pode puxar bem, tá? Ó. Até dar uma fechada boa. Porque fica esse buraco aqui, certo? Porque se eu tentar colar esse laço aqui, pra mim não ficou muito bom. Ele ficou um pouco grosseiro. Agora, eu vou dando aqui, ó. Umas costuradazinhas aqui atrás. Pra dar uma juntada. Básica aqui. Aqui, você quiser puxar também, costurar um pouco bem aqui na pontinha, ó. Vou dar aqui. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Que nisso vai me ajudar, ó. Fechar a cola quente. Pra dar aqui, ó. Uma fechada assim. Certo? Que a gente já deu uma fechada nele bem. Mas também você pode dar aqui, ó. Com a própria linha e agulha, ó. Bem na pontinha. Porque senão vai aparecer no nosso acabamento, tá? E fica feio. Ó. Bem na pontinha mesmo. Vou abrir aqui um pouquinho, tá certo? Só pra preencher aqui um pouco de nada. Nada de cola. Porque eu já dei umas costuradazinhas lá atrás. Então, ele tá bem assim, segura. Só mesmo questão de... Reforço. Eu vou finalizar ele. Ó. Passa bastante cola aqui. Ó. Vamos lá. Vou dar... Vou dar... Uma volta. Esse laço aqui, ele é grosso. Ele é preciso dar pelo menos assim, umas três voltas, tá? Mas... Porém, eu vou fazer a chuva de pérolas, tá certo? Então, eu vou fazer somente três mesmo. Eu vou colocar as pérolas nele, então... Passo cola aqui. Meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se inscreva aqui no nosso canal. Ativa aí o sininho das notificações. Me sigam lá no meu Instagram. Arroba Camila Mimos da K. Compartilha este vídeo. Que assim você me ajuda a crescer o canal. Até o próximo vídeo, meus amores. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.